O problema do plástico bolha é que ele é um prazer único. Bem, o do tipo normal, claro. Talvez a dona caixa de brinquedos aqui de vida. Vamos, meninas, vocês não precisam brigar, é só se revezarem. Oh, mas o que é isto? Um rosto? Legal, um pequeno esquilo. Ele só precisava de um pouco de ar. Ah, que fofo. Ela vai dar um petisco para ele. Não, espere. Ela está pegando um petisco para ela mesma. Desperta. Acho que não dá para tentar fazer o mesmo com uma bebida. Uau, balões plásticos. Ou bolas espaciais. Com certeza isso não foi feito para cheirar. Vamos, garota, sopre. Você tem praticado todos os aniversários para isso. Você acha que essa bolha vai estourar tão facilmente quanto uma normal? Pensando lá no início, você sabe que ela quer estourar essa bolha. O segredo das bolhas é não brincar com muita força com elas. Recuperação rápida é uma qualidade que ela procura em um brinquedo. Legal! Balões de água. E eles são autos selantes. Vamos torcer para que eles não estourem primeiro. Tem que existir um à prova de falhas. Ah, ótimo! Eles simplesmente se desprendem. Agora é hora de se preparar para a batalha. Sem problema, pessoal. Dólares são geralmente à prova d'água. É apenas uma peruca molhada. Viu só? Nenhum dano. O dinheiro está inteiro. É só uma boa diversão molhada. É um filhote de Pug. Que lindinho! Ah, não! Já ouvi falar de nariz de Pug antes, mas isto já é demais. O que você está tentando fazer? Torná-lo um daqueles cães salsichinhas? Vamos só esperar que o pior tenha ficado para trás. Ah, não! O rolo de massa, não! Parece que ela quer transformar esse cachorrinho em uma panqueca. Ainda bem que esse é um cachorrinho durão. O que é isto? Estamos fazendo picolés de monstros? Seria um picolés para monstros ou feitos de monstros? É, não importa. Deve totalmente ser outra coisa. Em todo caso, parece mais gelatina do que um picolé. Bem, seja o que for, com certeza parece cortar como manteiga. Coloque a mão na massa aí. Suje essas mãos. Finalmente! Chegamos ao que interessa. Seja lá o que for. Uau! E você ainda pode brincar com todo esse material azul que sobrou. Tem que amar um brinquedo que não deixa nada de desperdício. Só não se esqueça de brincar com um brinquedo de verdade. Ah, eu já vi esse jogo antes, em vídeos do Tik Tok. Você deve adivinhar quais cores tem ali dentro. Hum, roxo ou vermelho? Hum, bem. Vamos descobrir ou não? Ah, isso responde. Oh, e o próximo? Laranja ou amarelo? Então, este é laranja. Eu quero azul. Quando se trata de jogos de adivinhação, nem sempre você consegue o que quer. Embora eu me pergunte se você pode pedir as cores que deseja se souber com antecedência. Vamos literalmente mergulhar no nosso próximo brinquedo. Oh, este usa tortas. Na verdade, não estamos usando tortas de verdade. Ah, bem. Só chantilly já é delicioso. Se você também gosta de chantilly, deve deixar o outro competidor ganhar. Viu? Eu disse. É realmente uma situação de ganha-ganha. Agora, vamos tentar com o rosto cheio de glitter. Você sabe, há muitas garotas que já fazem isso na rotina matinal delas. Eu te disse. Ela parece estar se divertindo. Vamos torcer para que ela fique tão feliz limpando tudo isso. Qual é o próximo? Ei, você só deve escolher um. Deixa para lá. Parece que vem tudo em um conjunto. É assim que as pessoas costumavam fazer desenhos animados. Que legal! Uh, este é bem mole mesmo. E nas cores do arco-íris. Também legal! Este tipo parece um filtro dos sonhos. Uau! Dá até para fazer tridimensional. E é bem fácil só dobrá-lo de volta. Uau! Se você não era fã de spinners antes, pode ser agora. Parece que nosso próximo brinquedo também vem em um conjunto. Oh, legal! Slime! Já sabemos que vai ser divertido. Bem macio. Quero dizer, é slime. Claro que é macio. Mas vamos deixá-lo um pouco especial. Sim! O slime básico realmente se une ao glitter. Confetes e todo tipo de coisas brilhantes. Uh, e é elástico. É muito amor por tudo que é assim. A única coisa melhor que slime é ainda mais slime. Então vamos adicionar mais. E adicionar ainda mais coisas brilhosas. Estamos definitivamente cozinhando agora. Para em frente! Amasse esse slime como se estivesse fazendo pão. Uau! Parece o material de que os unicórnios e duendes são feitos. E não se esqueça de fazer uma impressão da mão enquanto estiver fazendo isso. Passamos para o nosso próximo brinquedo. O que será? Hum, outro brinquedo que você deve desenterrar? Esses brinquedos de hoje realmente fazem você se dedicar ao trabalho. Esta é uma ótima prática se você quer ser um arqueólogo. São como pedaços de rubi, safira e até âmbar. Claro, elas provavelmente não são de verdade. Embora... É, não são gemas de verdade. Mas pelo menos são bonitas. Olha para o ovo gigante. Ele parece do tamanho de um de avestruz. Espere, não coma! Ele não é esse tipo de ovo. Viu, eu te disse. Tem algo dentro. Ou alguém. Olha, está rachando. Só mais um pouco. Sem pressa. E não importa. Vamos acelerar as coisas. Feliz aniversário! O que quer que você seja. Se eu soubesse que você viria, eu teria feito um bolo. Parece uma coisa meio pinguim-coruja-borboleta. Oh, com olhos brilhantes. Alguém mais curioso para saber como era a mãe ou o pai? Que fofo! Um gatinho! O que você acha que ele pode fazer? Uau! Esse gato é muito forte. E bem versátil também. E agora ele tem reforços. Imagine o que eles podem fazer juntos. Eles são os companheiros perfeitos para dormir. Boa noite! Durma bem! Tchau!